Leitoras e leitores, amigas e amigos, como de hábito, a revista Carta Capital vai lhes dedicar uma edição de fim de ano, que engloba evidentemente o Natal e o primeiro do ano, o dia do Deus Janus. É um Deus romano que olha para os dois lados, ele já olha para o futuro e olha para trás, para o passado. Mas esse ano foi um ano terrível, terrível. E nada nos garante de que o ano que vem, 2020, terá condições de ser melhor. Eu receio que não será. De qualquer maneira, nós quisermos fazer um presente autêntico aos nossos queridos leitoras e leitores. Quisermos fazer um presente de verdade. Fornecendo uma edição que fale de tudo, mas evita pronunciar palavrões. Então vocês podem imaginar ao que me refiro. O palavrão é b****, não se fala em b****. E quando eu digo b****, eu estou dizendo ao nosso presidente e aos filhos dele, a família, o grand complet, todos, sem exceção. Os b****, tinha até a intenção de chamar b****, um mastim napolitano que existe, medra no quintal do vizinho. Então, essa é uma edição, é um presente sincero, porque enfrenta assuntos relevantes, todos abordados com textos excelentes, mas evita os palavrões, evita as palavras obscenas. Eu estou me permitindo, no desabafo final, pronunciar este sobrenome fatídico. B****, parou. O übersinho. B****, parou. Brasil. 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 Obrigado.